Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no meu canal, tá ok? Hoje eu vou dar uma voltinha de novo aqui na roça, vou lá no quintal lá pegar uns ourcuns para a gente fazer uma receitinha caseira de courante ou colorau como vocês conhecem, tá bom? Eu vou lá pegar e vou mostrar para vocês a sementinha e mostrar o procedimento como se faz um courante natural. E não se esqueça de ver o vídeo até o final, ok? Curte, se inscrever, compartilhar com seus amigos, tá certo? Vamos lá pegar então e fazer a nossa receitinha, vamos lá? Olha pessoal, então eu cheguei aqui no pé de Ourocum, né? Tá aqui, ó, tem uns lá no alto, eu vou tirar, assim que eu tirar eles eu mostro para vocês, tá bom? Tá aqui, ó. Olha, tem uns que tá abrindo já, ó, quando tá abrindo assim é porque está no ponto. Tem uns que tá pretinho, tá estragado, tá? Esses pretinho assim, não presta, tá? Então vamos tirar. Então pessoal, vamos começar a tirar aqui os Ourocum. Eu vou tirar logo os galhinhos. Eu vou tirar o galhinho que depois eu vou abrir eles. Aí, se não é, eu toque. A que a sementinha estiver rosadinha é porque eles estão boas. A que a sementinha estiver preta a gente descarta, joga fora, ok? Ai, 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 ai. Ó, que está fechadinha, deve estar toda boa essa. Essa que está com a sementinha preta nem vou tirar. Olha aí pessoal, então, acabei de apanhar os Ourocuns. Agora a gente vai lá para casa fazer a nossa receitinha de um corante natural, ok? Vamos lá? Oi gente, então chegando aqui em casa, eu vou fazer aqui dentro de casa mesmo, ver muita claridade e não esteja boa. Mas é, vai ser bem rapidinho. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que tira a nossa sementinha. Quando a sementinha está vermelhinha, né? É porque ela está boa, certo? Aqui a sementinha. A gente vai tirar a sementinha de tudo que está aqui, olha. Primeiro a gente abre um cuidado, ela tem que estar vermelhinha, tá? Olha, rosinha ou vermelhinha. Não pode estar pretinha, porque pretinha é até estagar. Então, eu vou tirar um por um, olha. Tem uns até abrindo já, ó. Aqui tem umas que não pode tirar, vou descartar. Olha, essa eu vou descartar, gente, tá? Essa está ótima, olha que linda. Olha que bonita que ela está. Olha, mais uma. Vamos ver, vamos ver. Essa começando a amofar, eu não vou tirar, tá? Essa está ótima. Vamos tirar, vamos tirar. Olha que linda, gente, que parece, olha. Vermelhinha, rosadinha. Ai, é muito carocinho, viu, gente? É muita... Essa está até abrindo, olha. Ó. Gente, eu vou tirar isso tudo, daqui a pouco a gente volta com as sementinhas tiradas, tá? Olha, pessoal. Nesses dorucuns que eu peguei lá hoje, tinha bastante estragado. Então, como eu vou fazer só uma demonstração para vocês, só para vocês pegarem a receitinha, vai dar bem pouquinho. Olha, a sementinha está aqui. Olha como é que ficou a minha mão só para tirar a sementinha. Olha, a mão já ficou tingida, ó. Ficou tingida, né? Só de raspar aqui, né? Da gente ir raspando, ó. Com o carocinho aqui. Da gente ir raspando. Aqui está a casca que eu vou jogar fora, né? Então, aquele ali, ele tem bastante ali que estava estragado. Agora, vamos para o nosso procedimento de fazer o colorau, o corante. Olha, vai dar pouquinho, tá, gente? Se quiser bastante, pega bastante. Olha, a sementinha está aqui. Vamos lá? Então, vamos começar, né? Olha, gente, é uma pequena demonstração. Eu estou fazendo tudo com material errado, porque pessoas que vai fazer bastante, pega aquelas peneiras grandes, põe na peneira, tá? Como eu vou fazer bem pouquinho para vocês verem como é que faz. Então, é assim, o colorau é aqui. Você despeja ela aqui na peneira, que não é uma peneira, certo? Olha, aqui tem mais ou menos uma xícara, né? Qual é o segredo? O segredo aqui agora é a gente colocar fubá, pessoal. Fubá. E tudo é colocado aos poucos. Aqui tem mais ou menos uma xícara de sementinha de corocum. Nós vamos colocar aos poucos aqui. Vamos apresentar umas três colheres, mais ou menos, né? De fubá. E aqui, qual é o segredo? A gente vai esfregando, esfregando, esfregando. Coloca uma gotinha. Quer dizer, aqui não está indo uma gotinha. Vamos colocar logo de cara uma colher, né? Uma colher de azeite, para soltar a tinta, pessoal. Olha só como já está soltando a tinta. Olha, está soltando a tinta. E aqui o segredo qual é? Esfrega, 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 solta só. Dá um trabalhinho, tá? Então, aqui, o que acontece? Vou pular esse fubá. Aqui você vai acrescentando fubá, que vai virar aquele corante natural. Daí, na hora que você for fazer o almoço, fazer aquele picadinho, né, gente? Aquele picadinho, carne com batata, né? Você quer aquele pique vermelhinho. E daí, a gente pega e coloca aqueles comprados no mercado, né? Você nem sabe o que eles colocam no meio. Aqui, você está vendo que é o azeite, o fubá. E o ourocum pegando o pé, né? Eu vou usar as duas mãos. Aí, minhas mãos, claro, que foram lavadas, né, gente? Porque a gente não tem necessidade de ficar mostrando, lavando as mãos, né, gente? Mão de cozinheira, principalmente, de quem mexe na cozinha. Tem que ser sempre muito bem lavada. Olha, gente, aqui a luzinha está péssima. Mas olha como é que está ficando, gente. Olha, olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha, vamos colocar mais um pouquinho de fubá. Vai sair um pão, vai sair um doido. Vai render esse, viu, aquele pouquinho que eu peguei? Vai render. E aqui a gente estrega, a tintinha vai saindo. O próximo procedimento aqui, pessoal, deixa conversando um pouquinho, é pegar uma peneira com ar, né? Porque tem os calocinhos, que estão ali, ó. Os calocinhos estão aqui. A gente corta e ele vai virar um coral. Um corante natural. Vamos nós, pessoal. Olha, ele rendeu, viu? Olha, eu esfreguei na mão, né? Fui fazendo, fazendo. A bagunça está aqui ainda, está vendo? Porque eu não limpei nada. Olha, limpei nada a bagunça. Tudo muito bem natural mesmo, tá? Então, se na sua casa, se quiser fazer bastante, põe naquela peneira, esfrega a mão na peneira, vai esfregando assim na peneira, que até vai mais rápido. Então, eu vou coar agora. A minha peneirinha vai ser essa. Pronto. Agora a gente coa, certo? Para virar aquele colorau fininho. E a sementinha, onde soltou a tinta, olha, a sementinha a gente descarta. Mais um punhado. Olha, vamos nós. Teneirando. Vem mais para cá. Será que está dando para vocês verem? Vamos tirar esse negócio da frente para vocês verem o fozinho aqui, olha. Olha. Joga fora. Aqui. Gente, foi todo aquele fubá que eu fiz na xícara. Aquela xícara grande ali, olha. Foi aquele fubá todo. E o azeite que foi aquele tanto que vocês viram. No finalzinho aqui, eu acrescei... Daí sim, põe mais uma gotinha. Eu coloquei só mais uma gotinha de azeite. Então, no máximo, aqui foram duas colheres, tá? Para uma xícara da sementinha do Ourocum, foi aquela xícara ali grande de fubá. E foram mais ou menos umas duas xícaras de azeite. No máximo, duas xícaras. Eu não medi, tá, gente? Olha. A sementinha foi. Olha, deu um pote. Olha o meu colorau natural, gente. Meu colorau natural. E está aqui a mesa bagunçada. Colorau pronto. Agora, é colocar ele dentro de um vidrinho com tampa, né? Tipo, no vidrinho com tampa. E na hora de dar a comida, é só colocar na comida. Uma colher de sopa desse daqui, num picadinho de carne com batata, vai ficar vermelhinho. Ok, gente? Por hoje é só. Tchau. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela atenção. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho